Em meio ao Jardim Central de Araranguá, fica a Biblioteca Municipal da cidade, um lugar perfeito para ler, estudar e aprender, em meio às árvores e muito silêncio. Seria perfeito se tivesse alguém para visitar o local, que a maioria das vezes fica assim vazio. Com um acervo significativo, uma das principais bibliotecas do município tem uma baixa rotatividade de livros, muitos materiais de boa qualidade e ótimas ferramentas de estudo ainda estão assim fechados com plásticos, novinhos, mas sem uso. Uma pesquisa da FECOMERCHO do Rio de Janeiro mostrou que de cada 10 brasileiros, 7 não leram nenhum livro no ano de 2014 e a tendência é praticamente a mesma para esse ano. A bibliotecária fala que a rotatividade ainda é boa, mas poderia ser muito maior. Principalmente na parte de pesquisa escolar, muitas pessoas ao invés de procurar o livro, estão procurando a Wikipedia, esses sites de pesquisa, mas a gente também possui computadores para pesquisar na internet. Está certo que as novas tecnologias fizeram com que o livro de papel ficasse um pouco de lado. Hoje, com tablets, smartphones e computadores, os novos leitores preferem a portabilidade do que ficar carregando pilhas de livros por aí. Mas isso não é o único motivo, nem desculpa, para o baixo índice de leitura do brasileiro. A própria Secretaria de Educação de Araranguá diz que o problema com a leitura é uma preocupação nacional e que o governo já está se mobilizando para reverter esse quadro. As novas tecnologias, antes banidas das escolas, agora podem inclusive ser permitidas, como os celulares, para tentar atrair os jovens ao hábito da leitura. O interesse da pesquisa, assim, dinamizando as formas de educação. Hoje nós temos o nosso regimento interno das nossas unidades, onde o uso do celular é proibido. Só que existe um grupo hoje de professores da rede reconstruindo, montando, reformulando o regimento interno das escolas e também o PPP. E nessa nova reformulação, o celular vem como uma ferramenta liberada para o aluno usar na escola. Porque, de fato, ela serve também para fazer pesquisas. E claro que o exemplo também vem de casa. Geralmente, ele sempre faz a diferença. Os pais, como em qualquer outro assunto, têm um papel importante quanto ao estímulo dos filhos aos hábitos do estudo e da leitura. Até porque, se não tem leitura, não há estudo. Os pais, como pessoas responsáveis pelos seus filhos, devem mais do que nunca estar atentos ao que os alunos estão abrindo, seus filhos estão abrindo. A gente encontra um certo problema em relação à manutenção da ferramenta. Como usar a ferramenta, por exemplo. As nossas crianças de hoje, eles sabem muito mais e têm muito mais facilidade de aprender as questões de utilização da ferramenta que os próprios pais. Então, muitas vezes, quem está ensinando os pais em casa são os filhos. Então, fica difícil também para os pais fiscalizar mais o uso das ferramentas. Cada um pode fazer a sua parte para mudar essa realidade. Se você quiser contribuir com a educação de alguma forma, a gente deixa a sugestão. Tem muita prateleira que ainda está, assim, vazia na biblioteca, esperando doações. A maior parte do acervo é composto por doações. E se a pessoa tem em casa e quer trazer, pode trazer. Porque se a gente não tem interesse de ficar com ele aqui, às vezes por espaço, a gente encaminha para outras instituições. Obrigado. 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 Obrigado.